E aí, senhoras e meus senhores, está a começar o único show que você conhece. Este aqui é o único programa que tem um conteúdo fudido. Sim, o único sítio nesta hora que você pode ouvir a expressão fudido. Este é o programa que vai satirizar as coisas que você não está habituado a ver. Ou seja, você não vê esse tipo de conteúdo em outras televisões nem em outro lugar. É só mesmo conosco. Este é o programa Só para Saber. E conta-os com os nossos comentaristas residentes. Eu sou Orlando Capata, obviamente. Vamos ter aqui os nossos três comentaristas residentes porque enxotamos a menina. Está fora a Renata, hoje. Está conosco Tiago Costa, que entre muita coisa boa que tem, tem uma gravata espetacular. Boa noite, Tiago Costa. Está conosco também o doutor Makama Tambo, que está com uma gravata verde e bebe água num copo descartável. Estúpido. E finalmente está conosco um puto bem criança, Ladilson Manuel, que tem uma gravata vermelha a mostrar que está de regra. Vamos arrancar. Vamos arrancar. Está a começar o Só para Saber. A esposa de manico no Tribunal Constitucional faz confusão. É, vais perceber qual é a confusão. Como é? Eu tenho que falar de novo, né? Só para se entender melhor lá em casa. Sim, sim, sim. É pá, é assim. Conta essa fofota. É pá, é assim. Não precisa falar. Basta ser esposa a seguir, tem que ter mesmo confusão. Não, conta essa fofota. Conta essa fofota lá em casa. O manico é o senhor que foi presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda é. Ainda é, né? Ainda é. Ok. Então, há um grupo de juízes que viu que a forma como ele chegou lá não é correta. Criou ali uma situação para lixotar. Então, entre esse grupo de juízes que tem que decidir, está também quem? A boa dele. Então, a boa dele também tem que tomar decisão se vão lixotar ou não. Então, é aqui que vem essa notícia. Esposa dele, a esposa do manico, está no Tribunal Constitucional a criar condições para ver se o Brada mantém. Como é? Qual é a ideia? Primeiro, dizer lá em casa que isso chama-se lealdade. Isso chama-se lealdade. Essa última dúvida. Eu nem sei como é que o Lexus chegou cá em casa. Mas se chegou, é meu. É meu, é legítimo, não sai daqui. Eu olho, vou dizer uma coisa. Já não se fazem mulheres como antigamente, que é hoje em dia. Percebe-se como é que a coisa é? E mais, e mais. Ela é uma mulher de justiça. Ela está a ser justa. Ela está a ser justa. É assim, se ele está aqui, como é que ele veio? Eu não quero saber. Mas se ele está aqui, então agora fica. Agora fica porque eu sou juíza do Constitucional. E resta saber como é que lhe puseram lá. Porque provavelmente, o que é que foi? Concurso público. Até porque aqui, a única coisa que não obedece a concursos públicos é o Matapalo. Hoje todo mundo conhece quem já foi numa mecânica. Sabe que toda esposa de mecânico é confusionista. Ok. Mas ela devia ajudar o manico a sair mesmo. Ela devia estar mesmo contra e não estar a favor do marido continuar. Porque se ela tem trabalho, ela trabalha. Alguém precisa ficar em casa para cuidar as crianças. Então, que seja o manico. Eu começaria por dizer que eu gracejo o picar desta atitude. Até porque a mulher tem que defender o marido. Tem que defender o marido. E se vocês repararem, ao longo deste alvoroço todo, que se instalou ali, é bem normal que ela parte por esse diapasão. Até porque, se formos a vislumbrar mais além, dentro de uma atitude longitudinal, a partir do momento que o mamanico está na CNE, ainda não mexeu porque ainda não ouviu nenhuma atividade disso. Dentro disso, sobra a Igreja Universal em Angola. Então, vice-presidente da Ala Brasileira fica com a Catedral de Alvalade. Ficou com a igreja mais big, aparentemente, onde tudo acontece, não? Não. Esse nega acho que não é muito vivo. Porque o pessoal já não está aqui nesse lado. Tem que estar lá, do outro lado, Luanda Sul, Luanda Norte, Luanda Leste, Luanda sei lá. Então, eu acredito que, eu deveria vislumbrar mais lá para frente, porque a capacidade de adquirir e absorver fiéis, ávidos, do interesse da palavra, vindo da Igreja Universal, consiste em um aglomerado favorável para a Universal do movimento e a Universal de Viana. Aquela toda espelhada, que tem esse espelho e tal. Espelhada é porque tem espelho? Não, às vezes não. Às vezes não, já, tem que ver. Às vezes não tem espelho. Às vezes onde tem espelho, não tem espelho, tem espertos. Então, tudo rima. E eu acredito, não sei se ele teve poder de escolha, se foi só nomeado ou indicado, mas eu, no lugar dele, ficaria com a Catedral de Viana. Ok. Ora, eu devo discordar do maestro, porque se ele vem da ala brasileira, o mais provável é ele ser brasileiro, ou pelo menos estar habituado à boa vida. E se tu pensares um bocado, os ar-condicionados do avalado ainda funcionam. Os de Viana já não. Imagina se ele vai para o Zango, vai derreter. Então, eu deduzo que aqui tenha sido um... Portanto, colocaram-no numa posição favorável para o seu bem-estar. Agora, eu gostaria de avisar uma coisa. É que nós vamos lá de roubão para caralho. Nós temos... Olha, todos os mambo no centro da cidade, qualquer mambo próximo do Adacente, estão a roubar muito. Cuidado, então. Mas, para isso... É por isso que ele ficou com aquela ala. Você não sabe o que roubo são feitos dentro da igreja? Ah, ok. Até quando eu pego, eu estava passando, você fala, não, só tem um dia no Monte Caixa. Irmão, eu... Ok, ok. Essa novela da Universal está de compra-mundo. Cada dia é um episódio diferente. A Recorda, eu aproveito essa audiência para passar esse mambo. Toda hora, 10 mandamentos. Agora, porque 10 mandamentos, o Partido 2. Vai ser 20. Passa a novela da Universal. Como é, então? Relatório considera o governo de João Lourenço melhor e mais democrático que o governo de José Eduardo dos Santos. Esta relatório é de quem? É da Universidade Católica. Universidade Católica. E Angola é um Estado laico. Ok? Era só isso. Esse relatório é do ano passado. Ah, é? É do ano passado. Só apagaram a data inteira. Agora, aqui surge uma grande, uma soberana oportunidade, oportunidade subtil da Igreja Universal recuperar os seus fiéis. Se a Católica está a fazer relatório com o Presidente, a Universidade está a dormir por quê? Que faça também um relatório lá, onde vai invocar, não é? Vai invocar a sua grandeza de fé. Está a saber? E para poder estar dentro, porque mesmo aquele camarada que baixa o Presidente dos Santos, escreve um livro, a Universidade pega esse camarada. Baixa o Presidente de Costaça que escreve um livro, pega esse camarada. É uma das estratégias que não falei na notícia passada, mas queria contribuir com este subsídio. Agora sobre o relatório. Sobre o relatório. Sim, sobre o relatório. Qual é a necessidade de ter esse relatório? Vamos lá, comissário. Eu acho que é extremamente importante para o Presidente. Eu acho que este relatório é extremamente importante para o Presidente, para ele... Vamos ser aqui um bocado práticos. É importante, eu acho que é importante o Presidente perceber que esses relatórios saem para lavá-lo. Percebes? Ou seja, quando o Presidente chega da quinta, lava os produtos e esses relatórios chegam para lavar o Presidente. E ficam todos limpos. E ficam todos limpos. Percebes? Por quê? Nunca, em condições normais, a Universidade Católica ia fazer sair um relatório a dizer que no tempo de Eduardo era melhor que no tempo de João Lourenço. isso não faz sentido. O Presidente sabe que isso não faz sentido, mas mesmo assim vai ser o quê? Lavado. Percebes? Isso é perigoso. É perigoso por quê? Porque a Universidade Católica em condições normais de vez em quando tem problemas de pagamentos. Mas espera aí, vamos fazer um relatório porque o Presidente é o melhor e mais democrático. Vamos, vamos, vamos pensar aqui rápido. O MPLA está no poder há 40 e tal anos. Era um Presidente, agora é outro Presidente. você estava à espera do quê? Não tem dinheiro, ele ia ser mais antipático. É tipo aquela, todas as mulheres têm uma amiga feia que é simpática. Por quê? Porque ela já é feia. Pronto. Você está a convidar as suas patenciais que fizeram a relatória não pensaram, só fizeram. Não é quem fizeram. Sabe o que fez? Isso deve ser o meu Mui que escreveu o livro. O meu Mui escreveu e consultaram o Pé. Não, né? A minha questão também vai por aí. Como é que eles... Que consultaram quem? A minha questão também. A minha questão também. Obrigado.